O interesse dos brasileiros pelo tema racismo na internet foi 330% maior nos últimos cinco anos do que a soma de pautas como homofobia, feminicídio e discriminação de gênero. O estudo levou em conta dados das redes sociais e também do comportamento dos internautas. Matheus Meirelles tem os detalhes ao vivo pra gente. Matheus, boa tarde, conta mais. Boa tarde, Marcela, Daniel, a todos que acompanham o live. Pois é, esse interesse tem diversos fatores, sejam dúvidas, preocupações ou até a busca por casos reais de racismo. Esse levantamento foi feito pela consultoria Walk the Talk e obtido em primeira mão pela CNN Brasil. O levantamento traz justamente essa análise das redes sociais, mas também do comportamento dos brasileiros em plataformas como o Google, que é a principal plataforma de buscas no país. Dentro dessa plataforma, o ranking de termos buscados no que diz respeito ao racismo tem, em primeiro lugar, George Floyd, homem negro que foi assassinado em maio de 2020 durante uma operação policial nos Estados Unidos. Em segundo lugar, aparece a pergunta, em qual século se desenvolveu o racismo? E em terceiro lugar, a frase, racismo estrutural livre, ou seja, muita gente buscando conhecimento sobre esses assuntos. E essa pesquisa também mostrou algumas conclusões. 56% dos brasileiros se consideram ativistas ou muito preocupados com a questão do racismo. 66% dos jovens de 16 a 24 anos também se importam bastante com esse tema, assim como 65% da população LGBTQIA+. E o estado que mais demonstra interesse sobre esse tema, sobre o racismo, é a Bahia, seguido por Alagoas, Ceará e Pernambuco. O Rio de Janeiro aparece logo depois e São Paulo fica na décima posição. Pegando o impacto nas reflexões da internet, nas publicações, 52% das publicações sobre racismo na internet no Brasil nos últimos cinco anos foram feitas por homens, enquanto 32% foram realizadas por mulheres. Eu volto com vocês. E aí E aí